Opa, já fazia muito tempo que eu não criava uma sensibilidade, vocês mesmo já estavam me cobrando aí nos comentários. Bom, depois de muito atraso, eu criei uma boa sense, e cara, eu realmente espero que funcione com você. Mano, a sensibilidade está muito boa, funcionando com todas as armas, porém, armas apelonas não dão certo com essa sense. Mas enfim, fã-pã, voltei aqui rapaziada, se eu não estiver pedindo muito, eu peço que você inscreva-se aqui no canal, eu acho que você já deve saber que é totalmente de graça pra se inscrever. Então, agora vamos para o vídeo, é nóis. Então cara, já estou aqui gravando a tela do meu A10s, primeiramente, a gente vai entrar lá nas configurações. Bom, aqui nas configs, eu não estou usando tantas funções, mas estou usando essa daqui, que é a velocidade de ponteiro, que cara, eu sinto a grande diferença quando eu estou usando assim. É só você colocar igual o meu está aí, que vai dar muito resultado. Mas então família, agora que eu já coloquei a velocidade do ponteiro, vamos para a próxima função. Aqui é o seguinte, você vai dar um clique em cima de divisor, entra aqui ó, tamanho e estilo da fonte, e coloca a sua fonte no mínimo. Ou quando você não estiver jogando, pode voltar pro meio mesmo, e é isso. Agora vamos para a última função que eu uso. Bom, você vai entrar na opções do desenvolvedor. Logo após isso, eu tenho duas DPI pra recomendar a vocês. A primeira é 748. Mano, é uma DPI pra quem gosta de uma DPI mais baixa. E a DPI que eu estou usando atualmente, é a 780. Essa DPI aqui, pô, tá brincadeira, na moral. Tá muito boa. Essa é a DPI que eu estou usando atualmente, e tá dando muito capa, cara, cê é louco. Bom, eu entrei aqui no lobby, pra gente colocar a Sense. Na verdade, eu já tô colocada, né? Então, deixa eu entrar aqui, calma aí. Ó, essa é a Sense que eu estou usando normalmente, né? Geral 93, ponto vermelho tá 96, calma aí, 96, mirador X 90. E as outras opções, fica opcional seu. Se você quiser alterar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá família? E é literalmente isso daí. Espero que vocês gostem dessa Sense, e ela tá muito boa, cara. E obviamente, eu não tô esquecendo aqui, do tamanho do botão de atirar, que é 55%. Eu acho que muitos de vocês já sabem disso. Enfim, cara, eu vou jogar algumas partidas com essa Sense. Opa, então, já estou aqui na partida. Ó, um cara. Nossa, eu deitei esse cara, nem esperava deitar ele, rapaziada. Mas, a Sense tá muito boa, calma aí, ó. Já deitei outra aqui também. Mano, tipo, tá muito boazinha. Vou tentar puxar minha desert, né? Cês sabem que de desert eu gosto. Ó o cara aqui, ó. Nossa, ele passou muito pra lá, mano. Vou tentar, calma aí. Deixa eu tentar avançar por aqui. Nossa, tô muito longe. Ai, pinou um pouquinho, rapaziada. Pina é normal, tá? Aí. Agora deu uma grudadinha, né, cara? Tá ligado? Bom, tô aqui em outro round já. Ó, já dei um tiro aqui. Já acabei errando, mas é bem normal. Nossa, essa daqui grudou muito no pé, rapaziada. Nossa, grudou no peito. Calma aí. Pula. Aí, carinha. Tive que esperar um pouquinho, né, mano? É o segredo pra dar muitos capas. Cê tem que esperar, às vezes. No mesmo round aqui. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Tentar pular de M10. Nossa, passou muito. Mas vou pular de desert. Calma aí. Aí, mano. Mano, a desert é muito roubada, velho. Cê é louco. A bicha, cê é louco. Não erro um capa com ela. Quer dizer, às vezes eu erro, né? Mas tranquilo. Tô aqui em outro round de novo. Ó, eu levei um peitão aqui. Calma aí. Ele tá bem aqui atrás do gelo branco. Nossa, essa daqui deu uma passadinha. Nossa, é rude. Caramba, passou de novo. Aí, tá vendo, rapaziada? O bagulho é persistir, mano. Às vezes você erra o primeiro capa, mas depois você acerta. Então, tô aqui de um pé agora. Nossa, grudou uma amarela aqui, família. Mas é normal, mano. Tranquilo. Eu vou deixar no vídeo, tá? Porque, tipo, eu não só dou sal vermelho, mano. Às vezes quando eu tô amarelo. Calma aí, rapaziada. Deixa eu tentar dar um capa aqui, mano. Que eu tô meio aciado aqui. Olha aqui, ó. Vem cá. Ah, outro amarelo, família. Às vezes gruda muito amarelo. Então, cara. Tô aqui em outro round. Dessa vez eu estou com uma SV. Ó o cara ali, mano. Vem cá. Já vou deitar esse Zé da manga. Acho que ele já tava me esperando, tá ligado? Na moral. E se eu não tô maluco, tem uma cabeça ali, né? Ficou meio gay isso aí. Olha ali, ó. Calma aí. Vem cá. Aí. Mano, cara, só tava com a cabecinha ali, né? Peguei, mano. Tá ficando louco. Então, já estou roxando. Ó o cara aqui. Nossa, dei muito no peito essa. Nossa. Ei, essa bola foi bonita, tá? Eu tenho que assumir. Estão salvando a minha aqui, mano? Ah, não. Só porque eu dei um capa bonito, cara. Olha aqui, ó. Hoje o cara nem morreu, velho. Cadê ele? Olha aqui o salvador de kill. Vem cá. É, pelo menos eu matei um, família. O cara salvou a minha aqui, mas... Eu saí e ganhou. Fala lá, meus amigos. Manoel Gomes aqui. Olha o cara ali, rapaziada. Calma aí. Deixa eu tentar roxar nesse cara aqui. Ele tá correndo do Manoel Gomes. É bonito e mais a mais. Olha aqui, ó. Calma aí. Nossa, muito no peito, velho. Eita, apinei muito. Aê, cara. Tá vendo, rapaziada? Às vezes eu dou uma pinhadinha dessa, mas acontece. Olha, se você não me ama... Manoel Gomes já tá aqui na movimentação. Tenta pra botar aqui. Nossa, passou muito. Calma, rapaziada. Eita. Essa bola aqui foi bonita também, hein, família? Manoel Gomes dá sensibilidade. Paneta azul. Calma aí, rapaziada. Deixa eu tentar roxar. Nossa, errei, rude. Calma aí, família. Tenta dar o botadão. Nossa, apinei muito. Aê, carinha. De capa. É isso, céu. Cara, parei pra analisar aqui. Eu tenho a pior imitação do Manoel Gomes. Mas tranquilo. A menina aqui, ó. Já vou deitar ela. Porém, tem mais um aqui dentro. Olha aqui, ó. O Zé Gomes. Nossa, passou muito da cabeça. É, agora deu uma grudada na cabeça, né? Apesar que esse papo tá meio estranho aí, mano. Tá igreio. E eu vou chamar meu Mano Black nem pra jogar agora. Opa aí, pessoal. Já deitei um aqui. Errei o rude, né? Mas acontece. Oquezinho. Opa. Não, não, não. Calma aí, família. Aê, consegui deitar. Nossa, mano. Tô rindo muito rude, cara. E eu tenho a pior imitação do Black também. É bonito. Para aí, família. Vou jogar a sede agora. Calma aí. Deixa eu tentar dar o Shadam aqui. O Zé da Gomes. Ah, que amizade. Calma aí, mano. Eu tenho que testar a minha sense. Eu não posso fazer amizade agora. Vem cá. Fica parado aí, mano. Nossa, riei muito agora. Ei. Desculpa aí, cara. Te matar, mas... Eu tenho que testar a minha sense. Me perdoa, cara. Me desculpa mesmo. Bom, cara. Testei a sense. E, cara. Tá uma delícia, mano. Tá saindo várias capas. Eu tô jogando bem até. Tipo, não que eu sou bom, né? Eu sou... Eu sou ruimzinho. Mas eu tô jogando bem até com essa sense. E eu sei que vocês vão detonar. Vocês são muito bons. Vocês são incríveis. Tá ligado? Do fundo do coração. Espero que vocês tenham gostado. Também espero que vocês gostem do vídeo aí. Logo mais eu tô com um vídeo muito melhor pra vocês, família. Então, pode aguardar aí. Vocês estão meio focados esses dias aí no canal. Tá ligado, né? Tem que focar, mano. Não, cara aqui. Nossa, penei. Sempre mata o cara agachando, né? Porque isso ficou estranho, pô. Peço que você me siga lá no meu Instagram. Sei lá. Se você quiser, é claro, né? Mas eu ficarei muito feliz de te ver lá no meu Instagram. Então, se você quiser me seguir, eu vou deixar o link aí nos comentários fixados. Beleza? Pode me chamar pra x1 lá. Sei lá. Qualquer coisa pode me chamar lá. Até pra comer. Comer comida, é claro, né, família? E é isso aí, mano. Se você quiser chamar mais alguém pra se inscrever aqui no canal, também vou ficar muito feliz. E é isso. Tô indo nessa. Tamo junto. E, cara, nesse vídeo eu tava usando calcinha, véi. Tô indo nessa.